Seminovos unidos, abrindo a programação do Shop2 com preço bom, né Paula? Exatamente. Vamos vender o Kangoo. Vamos falar, Kangoo 1.6 Flex, 7 lugares, para quem quer espaço, família, tem aí uma excelente opção. Tem área de direção, à vista, a partir de R$ 32,990. Pode dar seu seminovo de entrada, que a Paula garante a maior avaliação do seu seminovo. Agora vamos falar do carro, do Gol, do carro do brasileiro. Gol G4.0 Flex 2010, básico, à vista, a partir de R$ 20,490, uma pequena entrada e mais de 60 parcelas de R$ 498. R$ 20,490, para você que quer pagar à vista, lembrando, 4 meses de garantia no câmbio e no motor, essa é a Seminovos unidas. Agora vamos falar desse Voyage, adoro esse carro. Oferta imperdível, Voyage Trend 1.6 Flex 2010 completo, à vista, a partir de R$ 32,490. Essa é a Seminovos unidas, ó, todos os carros aqui do pátio com menos de 3 anos de uso, ó, garantia de um ótimo negócio. Vamos anotar o telefone e o endereço, Paula. 3-3-4-2-1-2-9-9, e o endereço é, a Avenida Presente é a Turbernartes 493. Essas e outras ofertas, unidasseminovos.com.br. Aproveita, porque abre o swing semana, então você que trabalha durante a semana, não tem problema não. Sábado e domingo, no horário comercial, para você que quer fazer um ótimo negócio, sair daqui, ó, dirigindo seu carro, aproveita.